E aí galera, beleza, Fibat está aqui e vou galera, estamos aqui com esse jogo incrível chamado I Am Monster Um jogo onde nós vamos ser um monstro e o nosso objetivo é destruir a cidade e fazer o monstro mais assustador e mais forte Rognorra escapou da nossa base militar secreta, isso foi o general falando Ah, eu sabia que monstros eram reais, juntos nós seremos imparáveis Ok, então ela vai se aliar aos monstros, eita, chegou um monte de gente ali Beleza, e a gente tem a habilidade que é a pisoteada, pisoteia Ó, achei bom, hein, e a gente vai passando e destruindo Beleza, chegou mais tanques, agora a gente liberou a habilidade do meio que é o W e pumba Ok, foi um super laser, ok, mais uma pisada, toma Beleza, e qual que é o I? I Caraca, esse é poderoso galera, ele é poderoso E ele vai passando e destruindo tudo, nosso objetivo aqui é destruir 31 inimigos Por enquanto a gente destruiu 20, não, calma, falta destruir 20 inimigos Beleza, vamos, vamos, usa o laser, toma galera, toma, toma, toma E parece que o monstro está absorvendo energia de tudo que ele destrói Isso é o repórter? Ei, você pode usar energia para fazer upgrades Opa, upgrades, aí sim hein galera, aqui a gente pode aumentar o dano dos nossos ataques Então aumenta esse trem, pode gastar tudo aí meu filho Tá, aperte e segure, beleza A gente fez bastante upgrade, ótimo, e pera aí Ah, parece que nós vamos conseguir recapturar o Rogue Zora de novo Tá, pera, o general vai vir aqui porque agora tem um chefão Que chefão é esse? É um mecha Meu Deus, o general está vindo aqui mesmo, tá, usa o laser Beleza, usa a pisoteada Ok, usa um outro laser Acabou galera, destruímos Ok, a gente ganhou uma caixa, meu Deus, é muita coisa acontecendo e o jogo mal começou Já adorei galera Os militares deixaram umas coisas para trás Tá, vamos abrir os suprimentos Ok, chefão derrotado Parabéns, você conseguiu 25 energias ultra Ok E a gente recebeu pontos de vilão, né Ok Eu vou ficar forte E eu vou trazer meus reforços agora Ok, eu quero ver, pode trazer todos os seus reforços, general Eu vou pisar em todos eles Porque eu sou o super monstro, galera Ok, eu posso fazer mais upgrade Vamos fazer, vamos fazer Ó, aqui a gente pode Ah, pera, isso aqui é coisa do chefão Vou aumentar esse trem Ok, vamos ver se você pode sumonar um novo monstro Eita, é agora em portal Ok E a gente pode chamar um novo monstro de graça Ok, vai trazer o portal Beleza Eita, quem vai vir? Quem vai vir? Olha o monstro Olha o monstro Eita, é um monstro roxo Ou dourado Será que é lendário? Ô E a gente pegou o gorico Ok Ele é uma estrela Tem 22 de ataque 88 Beleza Ele é poderoso, galera Ele é poderoso Tá, e o que acontece aqui? Ah, eu acho que pra trazer novos monstros A gente precisa de 250 coisinhas Né, e como que a gente consegue essas coisinhas? Suprimentos Tá, aqui a gente compra Será que só tem como comprar? Eu acho que deve ter como a gente ganhar, né? Mas vamos lá Bem-vindo ao novo esquadrão Agora vou mostrar a você o que você pode fazer Ah, a gente pode trocar o monstro Meu Deus, ele é poderoso, hein, galera Ó Caraca, o gorilão é poderoso, galera Vai, usa o especial 1 Beleza Ele dá uma super pulo Ok Beleza E o especial 2 Bumba Ué, parece que é igual 1 e o 2 Mas beleza E o especial 3 Uh Bum, 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 bum Ok Beleza Opa Chegou mais outro chefão, galera Será que é o general? Vamos ver, vamos ver, vamos ver É outro mecha Mas é outro mecha igual Eita, agora a gente tem os dois atacando Perfeito, galera Meu Deus, mas o urco, meu gorilão aqui Tá morrendo já Troca pro dinossaurão Beleza Vamos, ótimo Bom que a gente conseguiu matar o mecha Antes que ele matasse o nosso gorila Eu não sei porquê, mas o nosso gorila tava quase morrendo, galera Ah, eu quero dizer Como que a gente vai conseguir vencer mais de um deles? É, se eles não conseguirem vencer um monstro Como que eles vão parar dois monstrões? E ó, a gente conseguiu mais item Mais energia ultra Mais pontos de vilão E opa A nossa popularidade de vilão aumentou Tá, todos os níveis aumentaram Beleza, a gente ganhou 250 cristais Não é o suficiente pra chamar outro monstro? Ahá Mais cristais Vamos chamar mais monstros E aumentar o DNA DNA? Ok Ahn Chamando monstros e encantando eles É a chave para a dominação mundial Ok, vamos chamar mais outro monstro Pode vir, monstrinho Pode vir, meu querido Por favor Que seja um monstro assustador Que vai destruir tudo Peraí, isso não é um monstro, né? Tá, a gente conseguiu um... Meio que um upgrade pro nosso monstrinho Foi só isso? Não Eu pensei que a gente ia conseguir um monstro completo Pera Tá, então a gente conseguiu coisa pra fazer upgrade Né? Menu, monstros Tá, não entendi o que aconteceu Tá, nosso monstro Viu Ok Ah, tá aí Porque a gente ganhou aquela... Aquela cartinha A gente pode encantar ele Beleza E de um Foi pra um E uma Coisinha de uma estrela Beleza Beleza Tem um bom caminho por aí Eita A gente ganhou outro ponto Beleza E a gente vai ganhar mais pontos Não Poxa, eu queria usar mais portal Mas beleza Beleza A gente fez o upgradezinho Não sei se mudou muita coisa Mas vamos lá Agora O Rogue Zower está muito mais poderoso Não sei Eu espero, viu? Tá, a gente chegou agora numa nova área O Distrito 4 Vamos destruindo aqui tudo Bom Ele está poderoso, hein galera Tá Aqui com essa caixa Tá, uma caixa de graça Se eu assistir uma propaganda Não E o que é esse aqui? Uma outra caixa de graça Se eu assistir uma propaganda Mas a gente ganha DNA Eita galera Eu acho que aí ele me pegou Viu? Eu já venho Beleza galera Assisti a propagandinha A gente conseguiu mais energia Mais ultra energia E também mais DNA Pro nosso Rogue Zora Bom, deixa eu dar uma olhada Se eu abrir aqui o menu Monstros E no Rogue Zora Ah, será que a gente libera com... Calma, não Não era aquilo Tá Criar DNA Aham Tá Com isso Ah, tá Com 10 DNAs comuns A gente consegue fazer um raro Ok E aí que a gente consegue fazer o upgrade Então eu fui enganado Eu pensei que eu ia poder fazer 5 upgrades E eu fui muito enganado galera Mas tudo bem, tudo bem Você pode conseguir coisas incríveis do portal Até mesmo, é... Presente de graça De graça? Você disse de graça? Cadê? Presente de graça Não, mas aqui eu preciso assistir 3 propagandas Não, 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 não Você tem muita energia Que tal fazer mais upgrades? Verdade, verdade Eu esqueci dos upgrades Mas Eu quero primeiro fazer upgrade No nosso macacão E aumentar a vida dele galera Porque ele tá com uma vidinha Bem baixinha Então aqui a gente vai aumentando a vida dele Meu Deus, ele vai morrer galera Ele vai morrer Olha lá Ele tá quase morrendo Olha minha gente O que acontece quando ele morre? Olha, ele vai morrer Morreu Ok Tá aí, veio o outro Veio o outro O que que acontece se ele morrer? Calma, aumenta a vida dele agora minha gente Aumenta a vida dele agora Tá, pera Aumenta aqui a vida máxima Eu só quero dar mais vida pra... Morreu Ai meu Deus E agora? Tá Tá, a gente só reinicia Só reinicia E... O que que vai acontecer? Beleza, beleza Não acabou Gaste energia pra fazer upgrades e tentar novamente É, então não... O nosso monstro não morre e a gente perde ele A gente só... É... Reinicia Beleza, beleza Bom, eu vou aumentar mais o ataque dele Eita, não tem mais Que a gente já gastou tudo Calma, calma Já sei Vou aumentar isso aqui Que a gente vai ganhar mais energia Usa aqui o especial Porque aí a gente já finaliza essa parte Agora falta 30 30 inimigos 28 inimigos 28 inimigos pra gente passar Pro sétimo distrito Ou vai ser lutar com o chefão Eu ainda não entendi quando que o chefão aparece Mas vamos lá A gente pode trocar pra esse agora Troca pra ele Já usa aqui os especiais Eu vou ficar trocando entre os vilões, galera Só pra usar os especiais, tá? Já troca agora pra esse aqui Ok, já usa aqui o especial Até porque o especial... O especial do nosso Rogue Zora É muito mais poderoso Tá, Autoboss Brattle Vai levar a gente direto Para a batalha do chefão Quando os inimigos estiverem derrotados Perfeito, perfeito Perfeito Vamos ver o próximo chefão, galera Porque agora Os carinhas estão mais poderosos Tanto que a gente perdeu uma vez Tá, e agora é o chefão Beleza, é o outro... É o outro vilão Ué, por que que os vilões estão se matando? Não, 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 não Eu quero dominar o mundo com todos os vilões Mas eu vou acabar com esse Rogue Zora, galera Será que ele é um nível maior do que eu? Será que um dia o meu bichinho Vai ficar do tamanho dele? Porque ele é enorme, galera Vamos trocar aqui pra usar o especial Dá pisada nele Ok, troca pro macacão Dá pisada no macacão Foi Conseguimos matar o Rogue Zora E... A gente ganhou uma caixa do chefão, galera 100 de ultra energia Que mais? 1 comum Poxa, 1 comum? Ah não, meu filho Eu vi uma propaganda pra ganhar 5 comuns E eu matei um chefão pra ganhar 1 comum Não é nem um raro Opa, mais cristal Cristal, vocês sabem o que eu vou fazer com esse cristal, né, galera? Vou abrir o portal Use mais cristais Para conseguir melhores monstros E mais cristais ainda Beleza Vamos sumonar Vamos sumonar Vai que vem um... Um monstrão aí Vamos, vamos, por favor Vem um monstro, vem um monstro Tá roxo Opa, um raro Um épico Ok Eu não sei o que o épico faz Mas eu espero que seja bom Tá monstros Ok Ver Viu Tá Criar DNA Ok Você tem... Você precisa da... Do... Da raridade certa Vamos criar o nosso... Vamos transformar o nosso épico Em raro Para evoluir Ah, entendi Porque talvez A primeira estrela nem use o raro Mas Com um épico A gente consegue Dez raros, galera Eu acho que aí vale a pena Então vamos fazer esse trem Beleza A gente botou ali dentro E ok Agora a gente tem Dez raros Com quatro A gente consegue uma nova estrelinha Pera, a gente completou a estrela Perfeito, galera Olha só Meu Deus Ele tá poderoso Ele tá poderoso Ok A gente ganhou mais pontos de vilão Ok A gente aumentou o nível O cara da... Da TV tá maluco A gente conseguiu mais pontos de DNA Pera, a gente pode criar mais Não pode? Ah Agora a gente precisa do épico Então cada estrela É um nível diferente Então a gente tem que passar do comum Pra esse Do raro pra esse De dez em dez cada um Interessante Ah, aí eu curti Aí eu curti Mas calma Vamos abrir o portal E vamos ver Quem vai vir do próximo portal Vem, meu querido Vem Pode vir um item bom Um monstro Eu quero um monstro Quero um monstro E... Beleza A gente conseguiu Um raro Pro gorico Perfeito Perfeito Vamos fazer o upgrade No gorico Tá, a gente abre aqui o menu Monstros E a gente ganhou uma nova coisinha ali Tá Gorico Vamos encantar você Meu querido Isso Você tem que ficar poderoso Gorico Tem que ficar poderoso Tá A gente ganhou mais pontos de De vilão Criar DNA Ah tá A gente já gastou Beleza 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 Tá tranquilo Tá tranquilo Tá A gente sai daqui Vamos ver as nossas missões Galera Não, não é isso Missões Tá Complete missões Para incríveis pontos Ok Então isso aqui A gente ganha Alguns pontinhos E mais coisinha Mais cristais Mais ultra energia E mais pontos de infamidade Ok A gente aumentou nosso nível Beleza Mas a gente ganhou nenhum ponto Mas gente Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Eu espero que você tenha curtido Se você gostou Não esquece de deixar o like Se você quiser Que eu continue Com o nosso simulador de monstro Deixe aí nos comentários E é isso minha gente Bate aqui Falou Tchau Fui